Fala galera, chegando com as primeiras informações aqui no canal com muita novidade, uma baixa importante para o técnico Paulo Pessolano, preparação para o jogo contra a equipe do Novo Horizontino, Cruzeiro na última partida teve uma receita líquida importante no Mineirão no duelo contra o Fluminense, enfim, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ative as notificações, vamos juntos em mais um Primeiras do Dia aqui para todos vocês. Antes eu quero falar que assim que terminar este vídeo, muita gente vai falar, ele não comentou quase nada do Ricardo Goulart, da negociação, tem um vídeo específico sobre isso, tudo que eu apurei durante as últimas horas sobre a situação do atleta, e já adiantando que a negociação não está avançada, nem sei se vai avançar e hoje uma volta estaria longe, então você passe lá depois de terminar este vídeo. E um outro vídeo importante também de hoje aqui no canal, eu conversei com uma especialista sobre recuperação judicial, eu sei que muita gente aí tem dúvida e eu também tenho, então a entrevista está muito esclarecedora, ela dá todos os detalhes, os processos, os próximos passos, o que pode acontecer com a situação do Cruzeiro, então tudo sobre recuperação judicial em outro vídeo à parte, nesta entrevista com a especialista, procure também aí aqui no canal, na timeline aí de vídeos e agradeço, deixe lá o like, se inscreva, compartilhe, espalhe aí nos grupos para todo mundo também, para todo mundo acompanhar esses conteúdos especiais que eu venho trazendo aqui no canal. Mas vamos lá, começando com esta informação muito ruim, abaixa para o técnico Paulo Pessolano, o William Oliveira, ele teve uma luchação no ombro, o nome até é complicado, não tem necessidade neste primeiro momento de cirurgia, vai ser um tratamento conservador, o Cruzeiro não informa obviamente o prazo de recuperação, mas aí a gente começa a buscar especialistas para entender esse tipo de lesão, e a informação não é boa, o William Oliveira não vai voltar em menos de um mês de recuperação pelo menos, então eu acho que o tempo será maior, então estou tentando mais detalhes também para trazer uma informação um pouco mais precisa, claro que cada organismo vai reagir de uma forma, mas não sendo um caso cirúrgico, é uma notícia mais positiva, vamos dizer assim, ou uma notícia menos traumática para todo mundo, até para o próprio William que vinha em um grande momento aqui no Cruzeiro, mas repito, será baixa pelos próximos jogos, Novo Horizontino, CSA, aí começa o retorno com Bahia, com Brusque fora, com Tombense em casa, Londrina fora, essas partidas todas aí, ele não vai atuar, desfalque importante para a equipe do técnico Paulo Pessolano, ele que para o próximo compromisso tem a volta do Neto Moura, Giovani Jesus também à disposição, vamos ver o que fará o comandante uruguaio, Cruzeiro ainda treina sexta e sábado, e fecha a preparação para este duelo contra o Novo Horizontino, que já tem mais de 15 mil ingressos vendidos, torcedor está comprando sócio, amanhã somente que abre a venda em geral, e pessoal, o Cruzeiro tem tudo aí para terminar o turno, pelo menos com 40 ou mais pontos, 41 pontos, por exemplo, tem dois jogos ainda restando, está com 38, é uma campanha espetacular, mas tem que vencer no domingo até para tirar um pouco essa pressão, dos dois jogos na Série B sem vencer, da eliminação na Copa do Brasil, então o apoio do torcedor no domingo é fundamental, eu diria que mais importante do que o jogo de terça, é um horário bacana, o preço está mantido, 4 horas da tarde no domingo, quem puder vá ao Mineirão para empurrar o Cruzeiro neste jogo que promete dificuldade, o Novo Horizontino trocou o técnico, é o Rafael Guanais, que até pouco tempo era auxiliar fixo aqui no Cruzeiro, ele chegou lá, venceu três jogos, só perdeu um em quatro partidas, então o Cruzeiro terá muita dificuldade e precisa do apoio da Nação Azul neste compromisso diante do Novo Horizontino, hoje teve treino com bola e todos os contratados treinaram normalmente, o Luiz Felipe Zagueiro, Bruno Rodrigues atacante e o Marquinhos Cipriano lateral esquerdo, o Bruno Rodrigues e o Luiz Felipe, assim que abrir a janela dia 18 na segunda, o Cruzeiro já pode correr para registrar os atletas, o Marquinhos Cipriano uma determinação da FIFA, esse registro somente no dia 1º de agosto, mas está logo ali também e os três vão ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano. Para fechar, 1 milhão e 900 mil reais foi a renda líquida para o Cruzeiro no jogo contra o Fluminense, aí em cima daquilo que o Gabriel Lima já disse aqui no canal, o senhor do Cruzeiro, tem os descontos, repasse para pagar dívidas, deve sobrar aí pelo menos 900, 1 milhão para o Cruzeiro, que é uma grana muito bem-vinda e o torcedor está tendo esse papel fundamental, ajudando também a recuperação financeira do Cruzeiro. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima! Vamos que vamos!